Osmar, uma solução para os problemas de Karol. Aqui dentro da minha merceia, eu escolho esse previsível. Algum problema interno. E um banquete pode acabar com a teimosia de Maria Imaculada. Quero ver se essa desgramada vai aguentar. Tieta, hoje, depois do Jornal Nacional. Você sabe de quem é este rosto. Você sabe de quem são estes olhos. E estes lábios. Monique Evans. A mais completa linha de tratamento e estética facial. Para deixar você muito mais bonita. Você está vendo Monique Evans por Monique Evans. Que Rei Sou Eu Internacional. Em disco de fita, som livre. Toda hora é hora de comprar no Mapping. Todos os relógios, todos os preços. Despertador AirVeg em vários modelos e cores. Preço Mapping, 22 cruzados novos. Mapping, aberto todos os dias até meia noite. Mapping. O Globo Cidade mostrou há pouco uma manifestação de moradores do Conjunto Adventista 2 aqui na capital. Que querem a transferência dos contratos feitos com a Coab para a Secretaria de Habitação. E uma comissão desses moradores foi recebida pelo presidente da Coab, Miguel Reis Afonso. O que a Coab pretende fazer por esses moradores? Bom, a proposta de transferir os imóveis para a Secretaria de Habitação só pode ser feita até a Secretaria efetivamente recebê-los. Nós não podemos impor essa transferência porque implica num ônus para a administração direta. Agora, com relação às prestações em atraso, isso vão ser equacionadas dentro da estrutura da companhia e vai ser resolvido o problema de cada caso em particular. Por enquanto, os contratos não serão transferidos. Isso depende de uma decisão da administração direta e não da empresa Coab. Ok, obrigado. Carlos Maganini da Coab, de São Paulo, para o Globo Cidade. Globo Cidade. Oferecimento Café Jardim, o Café Café. Hoje, mais um capítulo da sua novela, Prisão de Ventre. Ai, Darcy Leio, como você arrasou tudo no jogo, hein? É, a gente fazemos o que podemos. TV Pirata, hoje, depois de Fieta.